Minha mãe, Marinês, incentivou minha irmã Priscila a sempre estar em torno da música e ela tocava violino, quer dizer, até hoje ela toca violino e ela foi minha inspiração principal. Minha mãe me colocou num projeto social chamado Neujibá, que até hoje eu faço parte, eu conheci os outros instrumentos da orquestra, foi aí que eu vi o violoncelo, me apaixonei, esse violoncelo é um instrumento lindo. Eu conheci o programa Prelúdio a partir de programa de TV, na TV Cultura, no canal e tudo, era um sonho tudo isso, né, e um professor do projeto que eu faço parte, Neujibá, ele me mandou um link falando sobre o Prelúdio e esse link para eu me inscrever e tudo mais, aí foi a minha oportunidade. Sim, a musicalidade baiana com certeza pode entrar na música clássica, tem tudo a ver, né, a gente pode correlacionar assim, tem compositores baianos muito bons, que a gente já toca e já tem a experiência, eles fazem questão de colocar os ritmos, tudo, tudo que tem a ver com a Bahia e com o Nordeste também, na música. De Camille Sansans, Pilar vai tocar o primeiro movimento do concerto número 1 para violoncelo. Com vocês, Pilar. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL